Olá, esta é a reportagem ao concerto do passado sábado no Metal Point, que reuniu os Glácia, o Secret Court e os Lilith Revenge. Os Lilith Revenge entraram em palco em primeiro, primeiro concerto da banda, estreia deste grupo em palco, no dia em que apresentavam também o seu álbum Children from Eden. Depois de todos os problemas com o guitarrista, que teve de ser substituído a última hora, houve logo o primeiro percalço, o baixista teve ali um problema técnico e daí terem repetido a primeira música, o The Sword, e ainda bem porque é uma malha que foi o primeiro single deste álbum, uma malha que vale sempre a ouvir, duas, duas vezes, nem que seja a primeira vez sem baixo. Mesmo assim foi um arranque um bocadinho pericletante, mas valeu a pena sem dúvida esta estreia dos Lilith Revenge. Uma salvação ao guitarrista Jorge, que é o produtor também do álbum, que conseguiu manter ali as pontas do guitarrista em falta e, claro, essa força da natureza que é a Paula Teles em palco, sem dúvida, uma grande surpresa. Já tínhamos visto com os Waterland e agora reforçamos essa opinião, é o verdadeiro furacão em cima do palco, a Paula Teles, que também mostrou que alguns temas deste novo disco ao vivo resultou muito bem. Eles abriram com o The Sword, depois com aquele que para mim é um dos melhores temas do disco, Unforgettable, que vamos ouvir-lhes a seguir. Pelo meio tocaram a White Crow, uma onda muito mais roqueira, que testuou um pouco, mas mesmo assim cativou a atenção dos presentes e para o final guardaram Children from Eden, que vamos ouvir, e também Revenge. Fiquem então agora com os Lilith Revenge e dois temas, Unforgettable e depois o tema Children from Eden. da Chega e E e A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh! São rica São rica Eu não sei se... Não sei se... Eu não sei se, se eu não me cheguei Então eu não sei se... Eu não sei se... Se vocês aqui E aí O que é isso? 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva. Amém. 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 É público que para mim o Arthur H2 Glacias é um dos meus discos preferidos deste ano até o momento. Eu estava muito curioso para ver e ouvir como é que o Arthur H2 Glacias ia transpor para o palco este trabalho. Fiquei positivamente surpreendido, apesar de sabermos e ouvirmos as backing tracks sempre por trás, porque há muita coisa a acontecer nos temas do Arthur H2. Foi também a estreia do baixista Ivan Santos com a banda. A banda clarinha por cima do palco não havia espaço suficiente, não é? Porque são muitos e também não há assim grande espaço no palco do Metal Point. O salvo foi muito positivo. Eles tocaram inicialmente temas do novo disco, como From Enemy to Hero, Way to Victory. First Taste of Freedom teve uma companhia de Raquel, subtil do Secret Court. E depois também teve um tema preferido, dois dos meus temas preferidos, o Journey to Akbar e 10,000 Feet to Marshing. Para o fim foram temas mais antigos, digamos assim, como o Glacias ou Evans Demise. Foi sem dúvida um bom concerto dos Glacias, excelente prestação em palco, limitado escolar. Gostava muito de ver este concerto com alguns convidados em palco no espaço maior, porque sem dúvida o disco também o merece. Por isso foram três bandas, uma noite bem passada no Metal Point. E é prova que o chamado Female Fronted Metal está muito bem representado em Portugal. Fiquem agora com o First Taste of Freedom, com a Raquel subtil, a acompanhar os Glacias e a Journey to Akbar no final desta reportagem do Camis Metálicos do concerto no passado, no sábado no Metal Point com os Glacias e a Secret Court e ainda os Limits Revenge. Até uma próxima. Música 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 Música